Fala galera! Oba, oba! Aí sim, hein galera! É o seguinte, eu sou o Pedro Júnior, proprietário do Canil Bronx Bull Canyon, beleza? Bora lá! Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra deixar um recadinho, recadinho aí de um amigo, do amigo especial aí, que tá fazendo, fazendo não, tá divulgando o evento aí da BBR, certo? Do amigo Celso Farah lá, valeu? O amigo Rabia, fazendo um trabalho muito bacana, e depois desse vídeo, o amigo aí, deixa eu ver aqui, o amigo Rubens Danta, lá da Paraíba, Rubens Danta tá começando um trabalhinho aí, também de um canal aqui no YouTube, como todos nós, estamos tentando devagarzinho, ele também tá tentando aí, certo? Rapaziada, quem puder ir lá, dar uma moral no canal do amigo, dando aquela força, valeu? Só somar! Então, bora lá, rapaziada! Mas não se esqueça de comentar, deixar o like, e por no amor de Deus, vamos se inscrever no canal, rapaziada, pra dar aquela moral pro amigo, pra continuar crescendo e continuar tocando os nossos projetos, valeu? Já é! Abraço! Fala galera, beleza? Aqui é o Ravner do canal Beat Maníacos, e venho falar pra vocês que a Liga Expo e a BRJ se uniram em um grande evento, a BBR, se liga aí! Com grandes convidados, presenças ilustres e muito cachorro bonito e top pra você ver! Os maiores eventos do Rio de Janeiro, unidos, como nunca foi visto antes! Save the date! Dia 6 de abril de 2019, Ultimate Bully Championship, a BBR O evento que vai parar o Rio de Janeiro, agora aqui pertinho de você, em Itaboraí, o local do evento será no sítio Semeando, em Itaboraí, na Rua Santa Luzia, próximo à empresa de ônibus Maravilha, bem pertinho da Itamusic. Contaremos com o Juiz Internacional Ivan Alejandro e Lucas Martins, um ambiente familiar, arborizado, com área de lazer, você não pode ficar fora dessa, venha com seus amigos e familiares para o ABBR Show, você não pode perder! Galera, também é o seguinte, lá no evento, eu vou estar lá e muita gente está me pedindo aí, a informação sobre o prato dos monstres, lá no evento eu vou estar levando o prato dos monstres lá, valeu? Quem quiser estar adquirindo aí, só entra em contato com a gente, nesse vídeo eu vou deixar o nosso contato aí, nosso telefone, valeu? Eu vou levar alguns pra lá, vou deixar alguns pra sortear no evento lá e aí, quem quiser estar adquirindo aí, só entra em contato comigo, valeu? Abraço! Fala turma, beleza? Galera, meu nome é Rubens Dantas, eu sou proprietário do canil Dantas Buquenio e também a gente está iniciando aqui um canalzinho aqui no YouTube, né? E eu venho aqui, galera, convidar todos vocês para se inscrever no nosso canal, para estar acompanhando o dia a dia do nosso canil aí, o início desse nosso sonho, beleza? Tô aqui, né, com a garotona, Atena, aqui ó, a amostra, isso aqui é bruta, viu? Beleza, galera, quero agradecer aí a meu parceiro Pedro Júnior do Bronx Buqueno pelo espaço, pela oportunidade, muito obrigado mesmo, meu irmão, valeu! Oba, oba, aí sim, hein?